Música Pega essa aí, tá bacana, mas agora é outra Música 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 Ah, ele também deve ficar na cala, não? Não, eu vou caminando. 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 Nos ajude com a meta de likes. Será que conseguimos bater 40 likes nesse vídeo? Eu duvido, se bater 40 likes eu mostro o meu rosto no próximo vídeo. Vamos que vamos. Tem alguém na água, vocês viram um bicho na água? O que é aquilo? Mano, é um... Ah, eu sou cominhos. Filhote? Não, eu vou caminando. 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 Vou caminando agora. Vou ficar de coxa aqui pra ver se ele vem pra cá. É isso aí, mano. O Pelicanos não é brabo aqui, viu? Dá uma bicada aí na cuca. Eita, caramba. Imagina o que eu entro na água agora? Isso é medo. O que eu queria? O que eu queria? O que eu queria? Aqui. Sai, espinha. Sai, espinha. Sai. Ai, mano, que picaia. Podia ter ficado na dele, né, mano? O gigante tá doido pra pegar os caras. Sai, 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 sai. Luiz quase morre. Acho que o Luiz tá todo cagado. Vou fazer a missão. Caramba, demora 4 minutos pra essa missão ser cancelada, meu amigo. Quero testar aquela outra bicada ali. Ainda perguntei. Nossa, não vamos dar briga aqui porque o Luiz tá meado, velho. O Luiz tem que recuperar a vida, senão eu ia. Toma. O que vocês estão se picando ai Dudu? É isso ai Tá me batendo o que ele quer Eu vi que vou melhor Agora veio todo mundo né? O amigo não estava movendo O amigo não estava movendo? Ele também Toma, já tomou duas Foca no branco Foca no branco Vamos focar, porque eu estou ganhando Estou indo atrás do branco Pode ir no branco Ele correu? Ele está meado Eu acertei muito O paciente está minando lá em baixo Já dá um razão Eu nunca ia a casa Nunca ia a casa Eu não queria brigar Por que eu quis? Lari, você está sozinho? Mata o branco Foca o branco Ele tomou Ele tomou Eu sou grande Nossa, são estaminas Cuidado Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Seu corre Vou morrer Morreu? Quase Só pode, só pode o branco morreu? Não, ficou muito morto, acho que uma mordida eu botava ele, mas o outro estava bem pertinho dele lá, não consegui acertar ele, eles morreram, ainda dei sangramento nele mano, ele estava quase morrendo mesmo, eles foram lá para o outro lado lá pô, está bem longe, quer brigar, vamos brigar, caramba, ainda pedi se eu podia comer, o cara ficou mandando um emotezinho lá, eu fui, achei que ele tinha deixado, do nada chega a 5 ou 6 do grupo dele, é o que vocês estão batendo aí, estou com fome ai tomou, sangramento corra não, está correndo vai enfrentar ele aqui, tem que descer vai enfrentar ele aqui, tem que descer tem que ser no chão, só cuidar para não morrer cara, cuidado acho que é na frente da boca dele não também se liga se tiver um grupo mas só o cara se metendo né, sai daí idiota, mano tem uns cara que é muito burro tá vendo a briga aqui porque da mesma espécie que vai atacar também né, atrapalha mano cara chato cara chato ainda estava atacando agora esse é aquele mesmo grupo vai vai tem que matar aquele mesmo grupo acho que ele matar, se ele matar a gente pega a dele a carcaça não eu não tô num nível que vai só o filho ó já sabe hein, se ele levar a mordeira desse cara e ficar ameaçada a gente pega ele só por ele ter entrado no meio da briga sem ser chamado Gasta a estandinha tudo Pronto, fica aí, idiota Agora eu faço esse cara aqui Aprenda aí como é que faz Caramba, tá trava Acertei ele Dá aquela bicada carregada Mas a bicada carregada é só no chão Mas ela dá muito dano e muito sangramento Mano, lá vem o cara de novo Ataca esse cara, ataca esse cara aqui Ataca esse cara aqui Vai, ataca esse cara aqui Peraí, peraí Pra não descobrir a regra Tem que esperar ele se afastar Pronto Mata o Yuto Ué, meu, o cara tá entrando na frente Aí, mano Vaza, vaza Vaza Vou dar uma carregada nele Vai Ó, tem um outro aqui menorzinho Deixa eu sair cá pra mim acertar Relaxa Ah, mas esse aqui eu não posso bater Porque eu tô miado Vez Talvez a gente também não vai morrer Vai Pronto Pronto Já vai morrer Ninguém manda você atacar a Cacá com os outros Acabar a estermina dele a gente mata ele Um rasante Um rasante Vou matar ele Um rasante Ah, mas isso vai me descarna na cala, não? Caiu na água, que desgraça Ninguém manda você atacar Entrando na briga de ninguém Aprender Vou reportar, mas também vai morrer Vai perder o bicho Agora galera, pra comer a gente vai ter que mergulhar Não, deixa quieto aí Pode dizer que o bicho começa Sou aquático Tem um bicho que é aquático que sou eu, viu? Aí ó, enchi meu bicho Tem um cerato caçando alguma coisa aqui Eita, o cerato caçando aqui Nossa Ih, saco Oxi Que foi isso? Que doideira foi essa, mano? Nada a ver, velho Por que que esse saco? Meu Deus do céu, velho Olha só Não, cara Calma, mano Não é assim não, mano Os caras vão lutar pela carcaça aí É isso que eu quero ver Vamo lá É treta Nossa Caraca Nossa, o cerato tá dando daninho, hein, mano Aí Deixou o saco meio errado, cara Nossa Vai também se tomar do saco É isso que é F É F Sendo atacado Mas tem como, velho Do nada Caiu tudo desde os 22 Parecendo um bico de foguete Ai Eu tava indo Vale de trás Acho que vi você Eu vi você também, mano Eu até pensei em atacar você Mas eu tava zoando Ih, o saco tá ficando meado, hein O que será que vence? A briga dos... A briga dos... Moldida carregada Ó, o saco vai desistir da caça? Mano, que merda é isso aqui, velho É o mesmo cara, eu acho É o mesmo cara, eu acho É o mesmo cara, né É o mesmo cara, eu acho É o mesmo cara, eu acho É o mesmo cara que da outra vez fez isso Aprender Pronto Ele já tá quase morto Já deu umas 5 com ele, velho Ele ficou parado ali É, eu vi Vai, pega ele Ele já tá quase morto Dá pra não se bater aí Dá pra não se bater aí Sai de mim Sai de mim Sai de mim, tu tá me batendo, doido Caraca Caraca, uma carregada, mano Como demora, velho Mora pra caramba, né Não, você tá dizendo assim Que demora Caraca Ai 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 Bicha, é doido Caramba, tá com lags Vai matar, vai matar Não, vai Não, vai não Não, você tá minha Você fica aí atrás Porra Valeu Valeu Má vida que ele tirou de nós dois daqui Da dano, pô A gente se bateu um pouco também, pô É, a gente se bateu também Jatos ficou bugado comigo aqui Ele ficou enganchado e meio, sei lá Ficou empalado É isso, skin branca Ai papai, vem comigo Caramba mano, que luta O Ket seu alvo tá na área É o Ket seu alfa filho, diga Ket seu alfa Chega, fala aqui no microfone, fala Ket seu alfa Eu sou alfa É quase isso Olha o que tem aí Tá na treta viu Que coragem E aí, corajoso Venha corajoso Venha, não é corajoso Corajosão Os caras aqui é mesmo em noção Tomou muito dano Deixar ele sair de novo Eu vou matar ele agora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu tô conseguindo subir, meia. Tá pegando tudo! Ah, não tava conseguindo subir! Seu um Rex, né? Falei me bater? Tava me caçando, não era? Eu não estou vendo nada, velho. O Rex está se engalhando aqui, olha. Acabou a estamina. O Rex está se engalhando aqui. Essa praga aqui tem que matar, mano. O Rex é cheio, então não tem para que muito não. Agora os filhos vão poder farmar, deixa eles farmarem agora. Agora eu matei alguém. Olha que coisa linda, mano. A melhor skin. Quero ser o Alpha. Está aqui, mano. Obrigado pela presença de todos, vou encerrando por aqui. Obrigado a todos que vieram na live. Obrigado a todos que permaneceram aí. Tamo junto, meus queridos. Valeu, mendigão. Valeu, muito obrigado pela presença. Até a próxima. O que quer ser o Alpha? Vamos lá. Vamos lá. Tamo junto? Vamos nessa. Tchau, galera.